Com o início do plantio da safra de verão daqui a duas semanas, as atenções estão voltadas para as entregas de fertilizantes. Quem traz esses dados é o nosso diretor de conteúdo, Giovanni Ferreira, que já aparece aqui com a gente. E a gente quer saber se até agora a chegada dos adubos devem ser normalizadas. Como é que está essa situação? Como é que a gente está acompanhando essa questão justamente para os produtores que começam o plantio? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Obrigado a você que nos acompanha. É uma satisfação falar com a nossa audiência novamente de um tema de vital importância para o agronegócio brasileiro, que são as exportações do agronegócio. A gente vem falando desde o início do ano de uma certa anormalidade nesse mercado de fertilizantes. Provocado por o quê? Guerra na Ucrânia, guerra no leste europeu, na verdade, Rússia e Ucrânia. A Rússia é um grande fornecedor de fertilizantes para o Brasil. Isso impactou em preços, que está impactando na decisão, na tomada de decisão do produtor de usar menos ou mais fertilizantes. Aí entra toda uma questão agronômica nessa discussão que não nos cabe discutir aqui. Mas vamos falar dos números. O que acontece hoje? Nesse mês, exatamente, nós devemos importar menos fertilizantes que agosto do ano passado. Nós vamos sair da casa dos 4 milhões de toneladas entregues, importadas em agosto de 2021, para 3 milhões, 3 milhões e 100 mil toneladas em agosto de 2022. O que acontece? Mas a gente vai perceber no gráfico, que eu vou mostrar daqui a pouco, que a gente, o que nós antecipamos as compras por conta desse temor da falta de fertilizantes, por conta da disputa, do conflito no leste europeu. Então, nós antecipamos as compras no primeiro semestre. O que acontece agora? Mesmo com agosto menor do que o agosto do ano passado, no acumulado de janeiro, agosto desse ano, a gente deve ficar igual a agosto de janeiro, agosto de 2021. Vou pedir para colocar o gráfico, por favor. A gente tem uma série aqui desde 2018, percebam, sempre falo, cresce a entrega de fertilizantes, a importação de fertilizantes, a gente sai da casa de 29 milhões de toneladas para 41 milhões de toneladas em 2021. O que acontece esse ano? Agosto ainda não terminou, a gente traz acumulado aqui até a terceira semana de agosto, tem uma semana de embarques para computar ainda, mas nós já, embarques não, é desembarques, nós estamos falando de importação, nós já importamos 26 milhões de toneladas para uma receita cambial de 17,8 bilhões de dólares. O que acontece os 26, o que significa os 26 milhões de toneladas importados até o momento? Janeiro, agosto, parcial. No ano passado, janeiro, agosto, nós também importamos de 26 a 27 milhões de toneladas. O que significa? Nós estamos normalizando a entrega. Antecipamos as compras no primeiro semestre, vamos reduzir um pouco no segundo semestre, mas a gente deve ter uma marca total, final em 2022, muito próxima do ano passado, ali na casa das 40 milhões de toneladas importadas. Agora, atenção no seguinte, eu falei de preço também, por conta dessa crise na Ucrânia, no leste europeu, percebam que no ano passado, quem está nos assistindo, olha ali 2021, nós importamos 41 milhões de toneladas e desembolsamos 15 bilhões de dólares. Esse ano, nós importamos até o momento 26 milhões de toneladas e já desembolsamos mais do que o ano passado, 17,8, quase 18 bilhões de dólares. Ou seja, realmente o custo do fertilizante está pesando bastante no bolso do produtor. Tem mais uma informação que eu quero deixar com os nossos amigos aqui, a nossa audiência, que mostra que nós estamos normalizando essa entrega de fertilizantes. Paranaguá, o Porto de Paranaguá, é uma das principais portas de entrada de fertilizantes no Brasil. Responsável por 30%, 35% de todo o volume que entra no Brasil, entra pelo Porto de Paranaguá. Então, é uma referência muito importante. Ali em meados do primeiro semestre, março, abril, até maio, a gente chegou a ter 30 navios na fila de espera com fertilizantes esperando para descarregar em Paranaguá. Não tinha espaço, né? Não tinha espaço. Eles têm uma capacidade estática em Paranaguá de 3,5, 3,6 milhões de toneladas. Esses armazéns estavam lotados e a gente ainda tinha 30 navios ao largo, também lotados e fertilizantes esperando para descarregar. A fila de espera chegava até 60 dias o navio esperando lá. Hoje, eu conversei com a autoridade portuária em Paranaguá, seis navios esperando para descarregar. E outros seis previstos para entrar agora em setembro. Ou seja, realmente normalizamos a entrega de fertilizantes. O problema maior fica com o produtor, que é o custo desses fertilizantes. Lembrando que a tonelada saiu antes do conflito no leste europeu, de 300, 350 dólares a tonelada para 1.000 dólares a tonelada. Esse preço recuou um pouco, essa cotação recuou. Hoje, na média, 600, 700, mas ainda assim o dobro do ano passado. E esses números se refletem no desembolso do produtor que a gente viu. Já desembolsou esse ano quase 18 bilhões de dólares para 26 milhões de toneladas de fertilizantes. Contra 15, 16 bilhões de dólares no ano passado, mas para uma entrega de 41 milhões de toneladas. Então, o produtor precisa fazer a conta, principalmente nesse segundo semestre. Nos últimos quatro meses, conta para fazer a conta certinha para essa próxima safra, né, Giovanni? Exato, exato. E quero aí desejar sucesso aí na safra 2022-2023, que começa a ser implantada aí pelo sul do Brasil daqui a duas semanas. Obrigada, Giovanni. Boa tarde para você.